Augusto César Almeida da Silva, de 24 anos, estava preso no presídio de segurança máxima de Catanduva, no Paraná. Acusado de tráfico de drogas, o pernambucano foi transferido para lá depois de tentar explodir o muro do presídio de Igarassu. Graças a um alvará de soltura, conseguiu a liberdade e voltou a praticar o crime. Ele acabou sendo preso ontem em Olinda, com 14 papelotes de maconha e 7 de cocaína. De acordo com a polícia, Augusto César também é suspeito de envolvimento no triplo homicídio ocorrido no dia 30 de agosto deste ano em Rio Doce. Ele está sendo autuado por tráfico de droga e como existe uma denúncia da possibilidade do envolvimento dele no triplo homicídio no dia 30 de agosto próximo, ele vai ser investigado e se confirmado ele vai responder por esse procedimento também e será solicitado a sua prisão preventiva.